Fala pessoal, daqui a pouco será votado o PL 709, estou aqui com o Pedro Lupion, presidente da frente parlamentar do Agro, ele vai explicar para você o que está acontecendo. Pessoal, o 709 tira a possibilidade de invasores de propriedade participarem de programas sociais do governo, de terem cargo público, ou seja, a certeza de que não há impunidade no esbulho processório e na invasão de propriedade privada. Nos ajude aí a mobilizar para nós fazermos essa aprovação. É isso aí, o que você faz agora? Vá numa rede social do teu parlamentar, o deputado federal que você votou, peça para ele votar sim ao PL 709. Se você é contrário ao MST e a favor aí do produtor rural, faça isso. Tamo junto, até a vitória. PL 709 2023 aprovado, é o começo do fim do MST, não é não? Exatamente, Nicolas. Eu quero parabenizar por falar que a CPI não tinha dado em nada, nós estamos iniciando o fim do MST. Não vão poder ter programas de Bolsa Família, não vão poder participar do programa de Bolsa Social e também ser nomeados em cada público. Acabou, mamada. Tem que agradecer ao relator lá na CCJ que está aqui. Tamo junto, é isso aí. Nada para o MST. Zero. Chega de MST. Vamos. Pessoal, boa notícia em meio a notícias ruins, trágicas, inclusive no Rio Grande do Sul e outras envolvendo o governo federal. Agora nós conseguimos aprovar o projeto de lei do deputado Polon para enquadrar o MST. Está aqui do meu lado o Lupion, daqui a pouco falamos com o Polon também, autor do projeto. O Lupion foi o relator, presidente da FPA. Chega de MST, né? Marcel, acho que essa é o mínimo da resposta que nós temos que dar, acabar com a impunidade. Esses que invadem propriedade dos outros têm que ter a certeza que terão uma punição. Hoje o que nós conseguimos aprovar no projeto Polon é que eles não possam participar de concurso público, não tenham benefícios sociais, se tiverem cargos no governo, cargos no poder público demitidos e principalmente a certeza de que vai ter algum resultado negativo para ele essa invasão. Na verdade, é uma resposta que a gente tinha que dar para em pleno 2024 essa onda de invasões e, infelizmente, apoiadas pelo governo. Exatamente. Chega desse terrorismo no MST contra quem produz, contra quem trabalha e contra o direito à propriedade. Obrigado, Lupion. Parabéns pelo trabalho como relator. Votação consagradora. Polon, autor do projeto. Foi excelente o resultado aqui. Finalmente uma notícia boa de novo. Finalmente uma notícia boa. Essa é a inauguração do Brasil Verde Amarelo, para expurgar o abril vermelho do país. Um ano de tanta notícia ruim, tanta tristeza. Pelo menos a gente está conseguindo tratar criminoso como criminoso, terrorista como terrorista, ladrão como ladrão. Eles, além dessas restrições que o Pedro falou, não vão poder contratar nenhum órgão público. A gente sabe que eles utilizam essas ferramentas para poder desviar recursos, ter acesso a dinheiro. Então é mais uma limitação. E nós devemos isso, claro, a excelente trabalho. Os deputados de oposição, como é o caso do trabalho que você desempenha aqui, você conduz de uma maneira magistral, ao Pedro também, na condição da FPA, que consegue fazer toda uma articulação para ele passar. Então é um trabalho de muitas mãos aí. E você é um dos que domina esse plenário aqui. Eu queria agradecer de público o trabalho que você tem feito, não só em prol das nossas pautas, mas em defesa do Brasil. Obrigado, Polon. Foi uma luta grande. Nós dois aqui, deputado Lupion, deputado Zupo, estão nos pedindo para pautar o projeto. Foi o que não tem pautado, mas está aí. Agora vem sempre. Parabéns. Obrigado, Polon. E aqui para concluir, nosso colega Daniel Afonso Rã, Gaúcho também. Foi, Marcelo. Apesar das notícias trágicas do Rio Grande do Sul, que a gente está batalhando muito, aqui uma notícia boa, enquadramos o MST. É verdade. Esse movimento é um movimento que invade e faz o cerceamento da propriedade. É um direito sagrado. É o direito de propriedade. Hoje essa lei aqui aprovada, que ela certamente vai para o Senado, será sancionada. Ela traz essa... E se não for sancionada pelo presidente, nós vamos derrubar o MST, vamos fazer com o da saída. Com certeza. Nós temos maioria para defender a dignidade de quem produz. Aliás, nunca foi tão importante a produção e o direito da propriedade. E nós precisamos responsabilizar os invasores. Movimentos que hoje se tornaram mais movimentos políticos e não movimento pela terra e pela reforma agrária. Então é fundamental, inclusive, excluí-los de programas de suporte, programas sociais. Chega a sociedade e não aceita mais sustentar pessoas que são criminosos e invasores. Portanto, uma lei muito importante para todo o Brasil, para o agro, mas para todos nós brasileiros. Obrigado, deputado Afonso Ramos. Deputado Marcon, quer falar aí no minutinho aqui para encerrar a live? É aí, Alemão. Aprovamos três urgências importantes para o Rio Grande do Sul mais cedo na questão das enchentes. Aprovamos a urgência dos eventos. Dia de vitórias. Aprovamos a urgência para a questão das linhas brancas. Linhas brancas. Também dívidas de quem está no setor rural. É importante falar. E agora essa questão do MST está enquadrado no movimento e tem que votar depois no Senado, né? Dia de vitórias, né, Marcel? Movimento não, né? É o grupo terrorista, né? A gente tem que lembrar que o PT já está no poder há mais de 15 anos, Marcel, e ainda tem MST. Isso comprova a ineficácia, né, a incompetência desse grupo de esquerda aí, aquela turma dali, que não consegue resolver os problemas. E seguem fazendo do MST um grupo terrorista para votar neles, ameaçar as pessoas, como o nosso colega Azuco mostrou na CPI. A gente vai fazer o nosso trabalho. Mas o que chamou a atenção aqui, Marcel, foi eles dizendo que se nós ganharem, eles vão para o Supremo Tribunal Federal. A nossa democracia, ela está muito doente, Marcel. E a gente precisa votar, as pessoas votarem a respeitar o Congresso Nacional. Senão a gente não tem nenhuma utilidade aqui. Se a gente vota algo, eles vão para o Supremo e eles ganham. Isso não é democracia. Mas vamos comemorar. Hoje foi um dia de vitórias. Parabéns, Marcon. Parabéns a todos também que estavam acompanhando. E todos estão perdendo aí do PL da Globo. Não voltou para a pauta e continuem a pressão. Querem colocar em pauta amanhã o PL da Globo. Está aqui o Marcon dizendo que tem os uns uns que vai. Se for, nós precisamos da força de todos para ter... O Lira anunciou que amanhã é e nós vamos derrubar essa porcaria também. Com certeza. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. E vamos continuar nosso trabalho aqui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti